Ok, este é o meu Pendulum Silver, 128 cm, até o centro da massa. Este é o Pendulum, 128 cm long. Vamos completar o seu movimento de precessão. Esta é a direção norte-sou, norte-sou. A direção norte-sou. Agora, o Pendulum está rotando, o Pendulum. Vamos completar. Este é o meu nome, C.J. Paul Birch. Estamos em São Paulo, Brasil. Latitude 23ºC e 34 minutos do sul. Olhe. Longe. 46ºC e 38 minutos do sul. Olhe. Contra-cloque-wise. Movimento. Contra-cloque-wise. Contra-cloque-wise. Mas a precessão está rotando. De precessão, alfapêndulo. Alfapêndulo. Algo muito interessante. Está stoppando. E agora... O movimento, a rotação, é a direção. É a direção. E a precessão é a direção. A direção é a direção. Olha. O movimento é a direção. E a precessão é a direção. 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 a precessão é para o horário. Veja, eu acho que isso tem a ver com a precessão do perihelium e a equinocência dos planetas. Eu não sei porque o Pendulum faz isso, mas a explicação provavelmente é a mesma. Pendulum e planetas. Por favor, não preste atenção ao meu inglês. O Pendulum tem um período de oscilação de 2,26 segundos. E aí 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 The other pendulum, the red one, is shorter, 48.3 cm, and the period of precession is 11 minutes, about 11 minutes, four times greater the period of this one, the silver. The red one has period of oscillation of about 1.4 seconds. Repare, the shorter has a greater period of precession. Repare, the shorter has a greater period of precession. Repare, the shorter has a greater period of precession. Repare, the shorter has a greater period of precession. Eu enviou uma submissão para o Magazine Nature, mas eu tive problemas com o meu computador e isso é incompleto. O número de submissões é 12.8.21. De cerca de um mês atrás. Hoje é 15 de outubro. Vamos provar outra direção. Um momento. Contra-Clockwise. Rotação. Contra-Clockwise Precision. Movimento. Movimento. Latitude. 23ºC e 34 minutos south, longitude 46ºC e 38 minutos west. Está stopando a rotação e a precessão e agora a rotação está clockwise e a precessão counterclockwise. Está stopando a rotação. Está stopando a rotação. Está stopando a rotação e a rotação. Está stopando a rotação e agora a precessão está clockwise e a rotação está counterclockwise. Está stopando a rotação. 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 Hoje não há eclipse. Está stopando a rotação. Está stopando a rotação. Muito interessante. Meu nome é Carlos José Berge, São Paulo, Brasil. Há outro vídeo em português, Pêndulo Estranho, no YouTube. Obrigado, tchau.